Por Esse Pão Por Esse Pão Por Essa Praia Essa Saia Pelas Mulheres Daqui O Amor Malfeiro Te Pressa Fazer A Barbie Partir Pelo Domingo Que É Lindo Novela Misses Pela Cachaça de Graça Que A Gente Tem Que Engolir Pela Fumaça Desgraça Que A Gente Tem Que Tossir Pelos Andames Pingentes Que A Gente Tem Que Cair Deus Me Pague Por Mais Um Dia Agonia Pra Subotar e Assistir Pelo Vangido Dos Dentes Pela Cidade Assumir Pelo Grito Temente Que Nos Ajuda a Fugir Pela Mulher Carpideira Pra Nos Louvar e Cuspir E Pelas Moscas Picheiras A Nos Beijar e Cumprir E Pela Paz Derradeira Que Viva e Nos Redimir Deus Me Pague 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 Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não suporto mais brincar de sol e chuva com você Para o seu dedo eu tenho detal, pro seu conselho cara de pau Tenho dezembro e tenho janeiro e se não me engano tenho fevereiro Se essa vida é um desmantelo me mate que eu sou muito vivo Vivo Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não suporto mais brincar de sol e chuva com você Para o seu dedo eu tenho detal, pro seu conselho cara de pau Tenho dezembro e tenho janeiro e se não me engano tenho fevereiro Se essa vida é um desmantelo me mate que eu sou muito vivo Vivo Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Para o seu dedo eu tenho detal, pro seu conselho cara de pau Tenho dezembro e tenho janeiro e se não me engano tenho fevereiro Se essa vida é um desmantelo me mate que eu sou muito vivo 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 Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Eu não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Não, não quero mais brincar de sol e chuva com você Para o seu dedo eu tenho detal, pro seu conselho cara de pau Tenho dezembro e janeiro E se não me engano tenho fevereiro Se essa vida é o de pandeiro Me mate, eu sou muito vivo Vivo, vivo, vivo